No primeiro mês de gratuidade no transporte público aqui de Piuí, os ônibus que fazem as duas linhas da cidade transportaram 3.437 pessoas. Com investimento de R$ 100 mil por mês, o programa Tarifa Zero conta com 30 pontos de ônibus e funciona de segunda a sexta com horários das 5 horas da manhã até as 10 horas da noite e no sábado das 5 horas da manhã até as 4 horas da tarde com a Rota Azul e a Rota Vermelha. O transporte é feito pela Companhia Sul de Minas de Carmo do Rio Claro e utiliza 3 veículos, sendo 2 em circulação e 1 ônibus reserva. Logo após a primeira semana da implantação ocorrida no dia 26 de dezembro do ano passado, o número de usuários do transporte público gratuito chegou a 1.559 passageiros. A Prefeitura comemora a adesão e aceitação por parte dos usuários do transporte e prevê que o número de usuários deve aumentar. Bem, de acordo com Wallace Santana, chefe do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Piuí, o programa está sendo recebido pela população da melhor forma possível. Segundo ele, o transporte público gratuito deve beneficiar a economia com maior movimentação no comércio, a educação com atendimento aos estudantes e profissionais da área e também o trânsito da cidade com menos carros particulares rodando pelas ruas. Para a moradora Ana Elize Pereira, o transporte gratuito em Piuí está funcionando bem e, por ser recente, muitas pessoas ainda estão se habituando à novidade. Ela também afirma que a gratuidade beneficia trabalhadores que precisam se deslocar para ir ao trabalho, mas aponta a necessidade de alguns ajustes em horários, principalmente no final da tarde. Acesse o nosso site www.piuí.com.br